É futebol brasileiro, técnico que vem, técnico que vai, Leão faz o Palmeiras embalar na estreia dele e Marco Aurélio dá adeus ao Figueirense depois da goleada. Renovação no Palmeiras e revolta no Figueirense. Antes da vergonha pela lanterna, alguns minutos de ilusão, levantamento na área, tentativa de cabeça e gol no rebote Marquinhos Paraná. O goleiro Sérgio trabalha muito e se atrapalha um pouco. E Edson Bastos começa a ser exigido, a bicicleta é de Pedrinho e o gol do zagueiro Nem. Ainda no primeiro tempo tem virada, tem o nono gol de Marcinho no campeonato. É bom ser artilheiro. Não acabou o jogo, eu vou mexer. E mexe mesmo, põe Reinaldo para melhorar a marcação, mas ele faz mais, faz o terceiro gol. Pedrinho ouve Leão, corre para a área e aí vira a goleada, 4 a 1. O árbitro marca a pênalti em Edmundo, mas Edmundo não marca. Na estreia de Leão, a despedida de outro técnico, o cargo de Marco Aurélio se torna insustentável no Figueirense. Chegou a hora de atender ao pedido do torcedor. Pelo amor de Deus, Marco Aurélio, foi embora! Nós vamos conversar com o pessoal primeiro lá. Depois, a confirmação... Nós tomamos a decisão que é a mais correta. A gente tem que sair, vamos saber o momento, sair com a cabeça erguida por tudo aquilo que nós fizemos. Mas triste porque os resultados não aconteceram.